Meus amigos, fiz uma confusão com data, mas peço desculpas, mas vamos ao que interessa. Dia 15 de junho, no aniversário do nosso estado, o ministro da saúde, o general Pazuello, estará nos prestigiando, vai para Rio Branco, depois Cruzeiro do Sul. Ontem, numa reunião que tivemos, o presidente do Congresso Nacional, o líder do governo do presidente Bolsonaro, também Eduardo Gomes, fizemos várias conversas e eu fiz o convite em meu nome, em nome do governador, dos nossos senadores, da bancada federal, do estado inteiro, para que o ministro fosse, em loco, ver a nossa realidade. Ele tem colaborado conosco. Já mandou 30 respiradores, agora estão chegando mais 30 respiradores e mais algumas notícias que ele próprio dará ao chegar ao Acre. No dia 15 de junho, a presença do ministro da saúde, general Pazuello, confirmado em sola criando. Um abraço. Fiquem com Deus.